Olá, amores e amoras, bem-vindos no canal. Andréia, apaixonada por animais. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que eu nunca falei aqui. Vocês sabem que eu tenho um canal, mas eu nunca falei como e por que eu fiz esse canal. Então, hoje eu vou contar tudinho para vocês. Então, assiste o vídeo completo. Não pula não, que vai ser muito interessante. Também quero falar para você, você que está chegando agora e você que já está no canal, que agora o canal tem caixa postal a pedido de vocês inscritos, porque eu recebia muitos pedidos falando, Andréia, passa o seu endereço, eu quero te enviar uma carta, um cartão, um presente. Só que, gente, nesse mundo de internet a gente não pode passar o nosso endereço da nossa casa. Então, a pedido de tantos pedidos de correspondência, eu acabei fazendo uma caixa postal. Paguei por esse serviço. Então, você que realmente gosta do canal, que realmente gosta do meu trabalho, que realmente gosta dos meus quatro bebês, se você quiser, se você quiser, deixando bem claro que ninguém é obrigado a nada, mas se você sentir no teu coração, vontade de enviar uma carta, um cartão ou um presente para mim ou para os meus bebês, a caixa postal está aqui embaixo. Lembrando que a caixa postal só aceita produtos que são entregados pelo correio, tá? Se vier de transportadora, os correios não aceitam, eles devolvem. Então, tudo que você for enviar para cá, para a caixa postal, você sempre tem o cuidado de perguntar para a loja que você está comprando, para enviar para cá, o que for, se é os correios que vão entregar. Tá? Se for os correios, beleza. Chega tranquilo na minha caixa postal. Mas se for de transportadora, não vai chegar. Vou deixar esse detalhe para vocês, tá? Que eu não tinha passado, agora eu estou passando. Tem que ser os correios, de correios para correios. Tá bom? Então, gente, vamos lá. Eu tenho esse canal há dois anos. Ele começou com a minha paixão por cabelo. Por cabelo, produtos de beleza. Então, tudo que saía na televisão, eu ia lá e comprava. Era totalmente assim, fanática, você pode usar esse nome. Tudo que fosse ligado em cabelo. E na época eu trabalhava, então eu tinha como bancar isso. Porque produtos de cabelo não são baratos. Então, eu comecei o canal focado em produtos de cabelo. Também botava uma receita, uns passeiozinhos. Mas o foco do meu canal era realmente parte de cabelo. Beleza. Aí, ano passado, quando o canal já tinha um ano, eu ganhei o Summer. E aí, eu resolvi botar também. Poxa, eu sou apaixonada por cabelo, mas eu sou apaixonada por animais. Por isso que o nome do canal é Andréia Apaixonada por Animais. O canal era Andréia Simples Assim. Na época que eu falava do meu cabelo, tratamento de cabelo. Mas, depois que o Summer chegou aqui, virou Andréia Apaixonada por Animais. Então, eu passei o foco do meu canal maior, saiu do cabelo e passou para ser o foco mais de animais. Eu falo muito de Escalopsita, mas não é só Escalopsita. Os animais em geral. Esse canal aqui, pessoal, eu uso ele como boca dos animais. Os animais não podem pedir, não sabem verbalizar. Então, eu tenho aqui esse canal como boca para eles, para poder ajudá-los. Porque eu sei que muitos animais sofrem maus-tratos. Muitos animais não são cuidados como deveriam ser. Então, eu estou aqui para ajudar. E eu recebo muitas mensagens de pessoas falando assim, olha, muito obrigada, eu tenho aprendido muito com você. Muito obrigada, eu estava fazendo aquilo errado, mas você me ensinou a fazer correto. Eu não sou dona da verdade em nada. Não sou melhor do que você em nada. Mas eu gosto de ajudar. Eu tenho prazer de ajudar. Então, esse canal é para isso. Para ajudar você, ajudar os animais a ter uma qualidade de vida melhor. Como cuidar, como lidar com o animal. Porque como eu sempre falo, ter um animal em casa não é só dar água e comida. Ter um animal em casa é muito mais do que isso. Pode ter certeza disso. Então, esse canal é para isso. Como boca para ajudar os animais. E assim que começou o canal. Andréia apaixonada por animais. Foi quando o Samir chegou aqui em casa. Tá bom? Então, agora eu dei uma explicadinha rápida como ele começou e como ele está. Então, se você realmente gosta desse canal, se esse canal tem te ajudado de alguma forma, ajuda a compartilhar, traz pessoas para o canal. Tá bom? Se realmente você é um inscrito fiel, um inscrito daquele que acompanha todos os meus vídeos, assiste o vídeo completo, dá joinha, compartilha. Eu te agradeço muito. Eu sou muito grata. Dentro de mim tem uma coisa chamada gratidão. Muito obrigada. Deus te abençoe. Tá bom? Deus te abençoe por você estar me ajudando. Tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve nesse ladinho, curte desse, compartilha muito com seus amigos nas redes sociais, no zap, ajuda a compartilhar, gente. E novamente falando, a caixa postal está aberta, ativa e uma cartinha, um cartão que você enviar não é o valor, é o seu carinho. Como eu falo, é o seu carinho, a sua disponibilidade de ir numa agência do correio, colocar uma cartinha, colocar um cartão, ou então colocar um presente, ou então entrar num site da internet, comprar alguma coisa e mandar com o endereço lá na minha caixa postal. A tua disponibilidade de abrir o teu coração não importa se seja com uma coisa de um real ou dez reais, vinte, não importa. Não é o valor, é o teu coração, a tua disponibilidade de você abrir o teu coração e de enviar. Tá bom? Se você quiser e se você puder. Claro. Tá bom? A caixa postal está aí. Lembrando que só pode ser produtos, cartas, tudo que for tem que ser pelos correios. Tá bom? Só pelos correios. Se você comprar, entrar numa loja, ah, eu quero comprar um, exemplo, um brinquedinho para os bebês da Andréia. Você tem que, quando você for fazer a compra, você tem que perguntar ao dono da loja, é os correios que vai entregar? É. Se ele falar que é, tranquilo, você pode fazer a compra tranquilo que vai chegar até mim. Mas se for transportadora, não chega. Então, atento sobre isso, tá bom, pessoal? Gente, muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo completo, ó. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos com o Senhor Jesus. Volte sempre e traga bastante pessoas aqui para o canal. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.